Nosso amor já terminou Chora menina, chora, vou chorar Por que é que você chora quando escuta o meu cantar? Chora menina, chora, vou chorar Agora já tem o outro que oculta o seu lugar Quando escutar minha voz, você chora sem querer Meu verso te faz lembrar, pois seu coração doer Chora menina, chora, vou chorar Por que é que você chora quando escuta o meu cantar? Chora menina, chora, vou chorar Agora já tem o outro que oculta o seu lugar Agora eu já tenho o outro que é o meu bem querer Procurar, te conformar, chega de tanto sofrer Chora menina, chora, vou chorar Por que é que você chora quando escuta o meu cantar? Chora menina, chora, vou chorar Agora já tem o outro que oculta o seu lugar Chora menina, chora, vou chorar Chora menina, chora, vou chorar Legenda Adriana Zanotto